Música Tem Vila no ar hoje no projeto diferenciado a caminhada dos caveiras Hoje aqui na cidade de Mauá, estou aqui ao meu lado do Marcelo Os Caveiras, professor Fábio Mantovani Vamos trazer para você, fã do esporte, uma caminhada, um alongamento, final do dia, saindo dessa correria louca, agitada, da cidade do grande ABC Concentração hoje aqui, frente ao teatro municipal, né Marcelo, é isso? É, está aqui a rapaziada para fazer, para cuidar da saúde, naquele que é o esporte, a maneira mais democrática de fazer isso, né? O esporte, a caminhada, a corrida, o crossfit, tem Vila, nos acompanhe Música Amigos do Tevila, sejam bem-vindos hoje na cidade de Mauá, que ao meu lado, o Fábio Mantovani, da equipe Os Caveiras É isso, Fábio, boa noite Boa noite, tudo bem Alex? Prazer de estar com vocês aqui, eu sou o responsável pela equipe A gente se reúne aqui todas as terças e quintas para fazer atividade física com o pessoal aqui nas regiões de Mauá, Santo André e Ribeirão Pires Como é que é feito? O pessoal faz um alongamento, faz um aquecimento, como é que são divididos os módulos aí? É, a nossa equipe funciona assim Alex, nós temos os inscritos que fazem parte da equipe A gente faz as atividades de preparação aqui nesse espaço e depois nós temos as outras partes da cidade aí Ciclofaixa, as pistas que a gente sai para correr E aí, de acordo com a variação de treino, a gente ficou mais aqui dentro ou mais para fora O Fábio, me fala aí a diversidade de idades, de gêneros O pessoal precisa apresentar um atestado médico para quem está chegando agora? A gente convida as pessoas para virem fazer parte da equipe As pessoas podem vir conhecer a equipe sem nenhuma... Podem vir só para poder conhecer e depois que ela passa a fazer parte da equipe Nós temos uma indicação que é fazer o exame médico, né? Para ver se a pessoa está apta a fazer atividade física Quando a pessoa não possui plano de saúde, nós temos parceiros aí na área da saúde no município E depois que ela faz esse exame médico, ela já está liberada aí para as nossas atividades Ela preenche uma ficha cadastro, as condições que a pessoa vai querer fazer as atividades, dias e assim Nós temos assim uma faixa etária bem variada Desde pessoas jovens até pessoas entrando na terceira idade E os treinos, eles são montados de acordo com o objetivo de cada pessoa e condição física Eu e minha esposa, que somos formados em educação física A gente faz esse planejamento, essa organização E diante disso, nós vamos aí dando essa condição De cada um fazer a sua atividade aí na proporção certa Agora nós temos uma outra parte aqui da etapa Que é o treino de chubida, né Fábio? Como é que é esse treinamento? Bom, aqui é essa etapa do treino, nós estamos fazendo o trabalhinho de força, tá? O pessoal está fazendo rampa E aí é essa questão da planilha que eu tinha explicado anteriormente Então o pessoal usa essa parte mais inclinada aqui da região Para poder ganhar um pouquinho mais de força E desempenhar um pouco mais a capacidade física deles Aqui você já tem que ter um certo preparo, né? Porque você treina força, treina arranque Tem que ter joelho, tem que ter perna pra caramba Exatamente, o pessoal que está treinando aqui Já não é um pessoal que é iniciante É um pessoal que já vem fazendo uma preparação A um longo tempo, né? E que já tem um objetivo mais estipulado Umas quilometragens maiores De 10 quilômetros pra cima Tá certo Teve ele esportes aqui em Mauá Suando Teve ele esportes aqui em Mauá A sensação no ar livre Tirar um pouco o estresse do dia a dia E atividade em comum Aquela sensação de dever cumprido, né? Todo cansaço do dia A gente acabou deixando uns quilômetros pra trás aí E volta pra casa com a energia renovada Tomar um banho, poder dar aquela descansada Chega bem relaxado, bem sossegado em casa Com a saúde em dia, né? Como é que está a sua saúde? Quer dizer, parou de fumar? Há pouco tempo? Mudança de estilo de vida? Como é que está? Como é que você se enxerga a sua saúde? Minha saúde melhorou mil por cento Meu colesterol, triglicérides, tudo isso daí Tudo dentro dos níveis Não fumo mais Há quase um ano já E parei com a ajuda da corrida Com a ajuda da equipe aí Bola pra frente Saúde mil por cento Por todos, sós por um! Por todos, sós por um! Por todos, sós por um! Nós somos cadeira! Obrigada! 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 Obrigada!